E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje pessoal quero trazer para vocês uma dica muito legal para quem tem Vivo TV na sua casa. Isso porque você vai aprender nesse vídeo como utilizar o controle da Vivo para controlar a sua TV. E vai poder utilizar um único controle, tanto para controlar a TV, tanto também para controlar os canais da TV por assinatura. Se você já gostou dessa proposta de vídeo, vai deixando o seu gostei aqui embaixo, vá se inscrevendo se ainda não for inscrito. E é claro, verifica se o sininho está ativado. Sem mais enrolação, vamos conferir junto conosco o passo a passo completo neste vídeo para vocês. Vamos lá! Bom pessoal, então eu estou aqui com o controle da Vivo TV e eu vou mostrar para vocês hoje como configurar para utilizar ele na sua TV. Então você vai conseguir utilizar ele no receptor da TV, mas também na sua TV. Dá uma olhada só que esse controle aqui, eu aperto TV, aperto ali para aumentar o volume, pode ver que ele não funciona, tá pessoal? Vou apertar aqui para mudar o canal, também pode ver que ele não funciona, tá? Vou mostrar então agora para vocês como configurar para poder utilizá-lo na TV. E é bem simples, a primeira coisa que você precisa saber é que cada TV tem um código com 4 dígitos. Eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo um link para o meu site e lá você vai conseguir encontrar todos os códigos aí de todas as Smart TVs ou da maioria das fabricantes aí. E aí você vai testar cada código para ver qual vai funcionar na sua TV, beleza? E aí como é que você vai fazer para poder inserir esse código? Você aperta aqui ó, TV, tá? Vai ficar vermelho. Agora você vai apertar aqui no controle a tecla 1 e 3. Você vai pressionar aí por mais ou menos uns 3 segundos até que fique aceso o botão TV no controle. Então dá uma olhada só que no controle o LED aqui do botão TV fica aceso. E agora você vai colocar o código referente à sua TV, tá? Esse código estou deixando na descrição para vocês. Então eu vou colocar aqui o código 0502. Aí você pode ver que o LED TV vai dar umas piscadas. E depois disso ó, você já vai poder testar na TV e ver se está funcionando. Não estando funcionando, você pode colocar outros códigos, tá? Aqui por exemplo no caso da TV da Samsung tem vários códigos e você tem que testar todos eles para ver qual é que funciona. Se você não conseguiu através do código, tem uma outra dica que eu posso passar para vocês também no vídeo, tá? Que foi a que resolveu comigo. Que é fazer a programação automática aqui do controle na sua TV. Assim você não precisa de código. Sabia dessa? Não? Vou mostrar para vocês então. Tudo que você precisa fazer é pressionar o botão TV mais o botão OK do controle. Então você vai pressionar ele por mais ou menos uns 3 segundos até que o botão TV fique aceso. Ficou aceso? Você vai pressionar agora aqui ó, a setinha do lado direito do controle. Pressiona apontando para a TV. Você vai pressionar até a TV desligar. Então aponta certinho para a TV aí ó, você está vendo que eu estou apontando. E espera a TV desligar. Você pode ver que a TV desligou. Tá? Olha aí que legal. A TV desligou. Agora você pode salvar essa programação apenas apertando aqui OK. Apertou. Dá uma olhada só que agora o botão TV ele dá uma piscada e depois desliga. Agora você já pode ligar a TV, já está funcionando ó. Dá uma olhada só então, já liguei a TV. Vou apertar aqui o botão menu. Ele já abre o menu aqui da TV, tá? E ó, funcionando de boa aí para vocês ó. Bem legal hein. Então essa era a dica que eu queria trazer para vocês nesse vídeo. Espero que você tenha gostado, espero que você faça aí na sua televisão. Conta aqui embaixo nos comentários o que você achou. Bom pessoal, então esse foi mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu gostei. De compartilhar esse vídeo com seus amigos. E é claro, se inscrever no canal. Ah, e já vale aqui o aviso para vocês. Quando você for controlar a TV por assinatura. Basta você clicar lá na opção decoder lá em cima do controle. E aí você controla os canais. Agora quando você quiser controlar a sua TV. Você aperta no botão lá em cima TV. E aí você já vai automaticamente controlar a sua TV. Então é sempre importante que você saiba disso. E esse foi mais um vídeo, tá? Tô deixando para vocês a nossa playlist completa de vídeos aí de TV. Para você conferir. Tem muito conteúdo que vai lhe interessar. Valeu, até a próxima com mais um vídeo. Muito obrigado e tchau, tchau.